E estamos de volta com o Mobiliza de hoje que debate a política de demarcação de terras indígenas. Daqui a pouco os nossos convidados vão dar sugestões de filmes e livros sobre o tema do nosso programa de hoje. E você aí pode interagir com a gente pela página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. João tem outra proposta que a FUNAI dê prioridade aos processos de identificação e delimitação de terras indígenas onde existir situação de vulnerabilidade social dos índios. Ou quando houver um estudo ou proposta de órgãos ambientais para a criação de unidades de conservação ambiental na área reivindicada. Essas alterações, lhe pergunto, vão contribuir para resolver os conflitos em torno dos processos de demarcação ou não? Na verdade, assim, internamente a FUNAI já estava... os últimos grupos de trabalho da FUNAI já estavam nessa linha. O que a portaria faz é que ela traz para dentro da portaria um regramento que já era uma sinalização interna da FUNAI. A gente tem aqui situações assim... tem Capivari do Sul. A gente tem acampamento de 30 anos. O povo Guarani acampa 30 anos. Estiva. É uma área de 7 hectares e moram quase 200 pessoas. Também muito deflagrada. Ela tem impossibilidade de uma vivência aos moldes tradicionais nessa área. Lomba do Pinheiro aqui com também Guarani, né? E mais o Lami. Então são áreas. Lami que é uma área de 2 hectares, 2,5, né? Então, assim, a FUNAI fez... tem um GT em curso para estudar isso e tem situações de acampamento. Tinha em Santa Maria. Então a FUNAI já está trabalhando nessa linha e é uma sinalização de onde há necessidade de fazer um estudo, a condição de vulnerabilidade social do grupo ou quando ele está ameaçado por um empreendimento ou quando ele tem uma sobreposição de interesses da área da preservação ambiental. ele já está colocado no horizonte da FUNAI priorizar os estudos. O que a gente precisa é constituir-se um clima menos tenso, menos polêmico aqui para poder... que a FUNAI cumpra o papel de fazer os estudos. E quando a FUNAI começa o estudo, ela não começa já do ponto de vista, assim, é área tradicional por princípio. Ela tem o 2, 3, 1, que é por área tradicional e tem o artigo 6.001, que é a possibilidade em não comprovando, não que a área não seja, inclusive, do ponto de vista do histórico tradicional, mas ela não comprovando o que a portaria 14 do Ministério da Justiça arregra, que são situações complexas para poder comprovar todos os quesitos, aí ela transforma em uma reserva indígena. Aí ela pode fazer. Mas começado o processo, né, de... e quando ela diz que é tradicional, ela não consegue trocar do estátua de tradicional, abdicar daquela área e passar por uma reserva. Do ponto de vista legal, ela não pode fazer isso. Mas, de fato, essas são prioridades da FUNAI. Eu queria dizer, inclusive, assim, no... até uma questão, assim, parque de Itapuã, né, eu sou um ambientalista, assim, que ajudei a... a transformar aquela área em um parque ambiental quando eu não tinha contato com os índios. Só que no período, em 82, quando a gente transformou em parque, tinha duas aldeias Guarani. E, na verdade, aquilo era uma terra indígena. Só que os Guarani, como não tinha... não tinha uma... e não reivindicam propriedade privada, estavam lá vivendo, ninguém importunava, eles ficaram lá. Transformou em parque, se tirou os Guarani de lá. E aí eles reivindicaram o estudo da FUNAI, que está em curso, o estudo da FUNAI, né. São sobreposições de uma... uma lembrança de uma informação. No Rio Grande do Sul, 47% das unidades de conservação são também unidades de interesse indígena. Então, a gente tem aqui uma situação de sobreposição de interesses ambientais de indígena, porque foi o que sobrou da Mata Atlântica, né, aqui. O avanço do agronegócio e do desmatamento foi tão intenso que hoje o que sobe de mato ou é interesse indígena ou é interesse da preservação ambiental sem presença humana. E isso ainda estrangula mais ainda a possibilidade de a gente poder devolver território para uso indígena, né. Queria perguntar ao Cid Mar e também ao José Otávio. A Câmara dos Deputados instalou, na última semana, uma comissão especial para analisar essa proposta de emenda à Constituição 215, que transfere para o Congresso, nós falávamos no início, a decisão sobre a demarcação de terras indígenas no país. Hoje é uma prerrogativa exclusiva do governo federal. Essa PEC, vou começar contigo, Cid Mar, soluciona o problema? Na minha avaliação, ela não resolve o problema, porque hoje, na verdade, nós temos uma diferença muito grande no sentido de olhar as comunidades indígenas e os agricultores da região mais centro e norte do Brasil com a região sul do Brasil. São duas realidades diferentes. Então, na minha avaliação, transferir esse poder de decisão ao Congresso, ele não resolve a questão. Na verdade, nós temos que fazer o debate mais a fundo, que é discutir, de fato, o que é direito tradicional, discutir, de fato, uma política pública de étno desenvolvimento para as comunidades indígenas, discutir políticas públicas para a agricultura familiar, discutir a questão da subsistência, discutir a produção de alimentos. Então, na verdade, a PEC, por si só, ela é mais, na minha avaliação, um debate mais político do que, de fato, toda uma questão de solução do problema. Para mim, ela não resolve. Ela não resolve, ela vai agravar ainda mais o debate, mas vai forçar o Estado brasileiro a criar um outro caminho, criar uma solução. Para mim, as condicionantes do Supremo, editadas na portaria 303 da Advocacia Geral da União e revogada, para mim, este é um caminho com mais oportunidade de debate e com mais condições de adequar, de fato, as áreas reivindicadas com as realidades de cada uma das regiões. Então, me parece que este é um debate, ele precisa ser feito para dentro da FUNAI, para dentro do Ministério da Justiça, para dentro dos órgãos e dos ministérios que atuam na defesa da agricultura familiar, fazer este debate com os espaços de discussão com a sociedade, e aí, a partir disso, criar os instrumentos para contemplar os direitos da agricultura familiar e os direitos das comunidades tradicionais. Então, para mim, o caminho, este é o que está sendo apontado, mas para mim, ele não resolve a fundo o problema, eu acho que ele agrava um pouco mais. Concordo, José Otávio, porque, na verdade, a gente não sabe se o Congresso é dominado por pessoas que são a favor ou são contrários aos índios. É, não, fica evidente, inclusive, no pronunciamento dos próprios pequenos agricultores, o quanto essa PEC é produto da injunção de interesses do latifúndio, particularmente das oligarquias rurais que ainda dominam o Congresso através dos seus representantes do Nordeste. Então, ela é uma mobilização na tentativa de enfraquecer o avanço que a Constituição deu na regularização fundiária e, ao mesmo tempo, desconsiderando situações de conflito em que índios e pequenos agricultores estão implicados. Então, a PEC é, e me parece, assim, o maior, a grave dessa PEC é que ela recai no erro que agora os nossos congressistas estão reclamando do judiciário, né? O judiciário estaria querendo criar regularizações que, na verdade, são os legisladores que têm a atribuição de fazer. É a mesma incompatibilidade de poderes. Você vai dar aos legisladores a função de executar a lei. Então, acaba com o executivo, entendeu? Existe no Brasil só o legislativo. Então, a própria proposição é anticonstitucional e ante os critérios de constituição do próprio Estado brasileiro. Ela me parece até, eu concordo com a sua avaliação, ela é um desvio da atenção. Na verdade, o problema deveria ser avaliado na sua profundidade, na dimensão estrutural. A PEC é, assim, ela é plenamente anticonstitucional, contra a Constituição Federal. É inconstitucional, a PEC. É um arroubo do Congresso Nacional para tirar o poder do Executivo para trancar a demarcação de terra. Ponto. Não tem mais demarcação. Sujeitar esse Congresso, não tem mais demarcação. Essa é a questão. É um troço inconcebível. A Portaria 303, da AGU, ela tem, ela também, ela avança algumas questões que não ajudam muito no processo. Eu acho que a gente precisa, eu acho que o Sidmar coloca uma questão, a gente precisa olhar com profundidade a questão de garantia dos direitos indígenas e também dos agricultores, talvez com outros instrumentos. Nem a 303, ela garante, porque ela avança em outras questões lá, e tampouco a PEC. Eu acho que não são sérias esses dois instrumentos para redução do conflito no sul do Brasil. Não resolvem. E a gente vai tender a ter acirramento dos conflitos, não resolução. Eu gostaria de ainda colocar um aspecto em relação a esse assunto, que é o fato de que temos, assim, por exemplo, o reconhecimento de que o Gaúcho conquistou o Brasil. Tem o Gaúcho hoje ocupando Roraima, fazendo agricultura, plantando soja na Amazônia. Então, realmente, o modelo que os pequenos agricultores gestaram e criaram no Rio Grande do Sul serviu de parâmetro para o desenvolvimento nacional. Me parece que a situação como Sananduva, hoje está servindo como um laboratório onde as resoluções dos conflitos brasileiros estarão sendo solucionados. Eu não aceito que isso seja formalmente constituído. Como historiador, como antropólogo, a gente vê que as situações concretas, aquelas criam a jurisprudência, criam o caminho pelo qual as resoluções serão feitas. Então, pequenos agricultores indígenas e órgãos públicos sentados na mesa aqui no Rio Grande do Sul para redimir, pensar em situações, enfim, de meio termo. Enfim, os índios aceitam metade, outra metade vão para uma reserva, enfim, tudo é negociável. Eu acho que está na mesa de negociações e o Rio Grande do Sul pode ser predecessor, assim, pode ser... E esse é o momento, né? Exatamente. Vamos agora às dicas de livros e filmes dos nossos convidados de hoje do Mobiliza. Entre elas, RS Índio, cartografias sobre a produção do conhecimento. Tua dica, José Otávio, o que trata essa obra? É uma síntese feita em escala estadual, assim, de diversas pesquisas sobre a situação dos índios, particularmente no Rio Grande do Sul, né? Tratando da questão da saúde, da educação, da culinária, da questão da terra, da questão da história, da diversidade dos grupos que aqui existem. É uma boa leitura publicada aqui pela editora da PUC e a disposição, acho, do público. Muito bem. Já a dica do Sidimar é conflitos agrários no norte gaúcho, índios, negros e colonos. O que as pessoas encontram aqui, Sidimar? Aqui elas vão encontrar, então, um retrato dessa macro norte do Uruguai do Sul, né? A história da colonização, a história das comunidades indígenas que ali existem. Então, um retrato, assim, bem real daquilo que existe na região, né? Retrato a questão de Sananduva, de Getúlio Vargas, de Faxinalzinho, né? Enfim, são áreas reivindicadas. Aí, nesta região que o estudo, que o livro trabalha, ele, num raio de 150 quilômetros, tem 16 áreas hoje em conflito. Então, uma publicação aí do João Carlos Tedesco e do Iri Cuiava, lá da Imédio Passa Funda. Muito bem. Já a dica do João é índios no Brasil, história, direitos e cidadania. Manuela Carneiro da Cunha é uma antropóloga que, inclusive, ela colaborou muito na construção dos pressupostos da Constituição Federal, os artigos que tratam da questão indígena. E ela também traz toda uma história do indigenismo no Brasil, uma história reflexiva, né? Acho que é uma condição bastante interessante para entender todo esse movimento aí histórico no Brasil que foi se alterando ao longo do tempo em relação aos índios. Já para quem prefere filmes, vamos a uma dica rápida aí do José Otávio. Belo Monte, o anúncio de uma guerra. O que trata esse filme? Ele trata, é um amplo documentário, onde aparecem todos os conflitos gerados pela criação da hidrelétrica de Belo Monte, e não apenas atingindo índios, mas também pequenos agricultores, pescadores, comunidades tradicionais. O grande impacto que geram projetos de grande amplitude, inclusive denunciando o envolvimento de capital internacional. E eu acho que é um filme muito interessante para perceber a importância que o líder Kayapol Raoni tem, inclusive, indo à França, tentando conversar com o presidente francês para barrar a obra. É muito interessante. Outra dica é do João, filme Xingu. É um filme que trata dos grandes sertanistas, da metade do século passado, no Xingu, a constituição do próprio parque do Xingu, que é um filme, mesmo que a gente olhando para a questão, aquelas práticas agora, do ponto de vista hoje, que é a FUNAI, as alterações ao longo do tempo, a gente já tem questionamentos, mas ela garantiu um território imenso e garantiu a própria existência de vários povos indígenas. Então, é um filme emocionante. Gente, muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Lembrando que o Mobiliza vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h30 da noite, com reprises aos sábados, às 2h da tarde. E nos encontramos agora, só no ano que vem. A todos, desejos de boas festas, um bom Natal, um ano novo e até 2014. Fica a todos.